Você tá sendo ingrata, como assim você não pensou em tudo que a gente fez por você, tudo que a gente deu pra você, agora quer ir pra outra área, nem tudo é sobre dinheiro, Paula? Essas foram algumas das falas que eu escutei do meu gerente quando eu disse pra ele que ia aceitar uma proposta de uma outra área dentro da mesma empresa pra ganhar um salário melhor e ter uma posição maior. Detalhe, eu tava há mais de três anos nessa área tentando uma equiparação salarial, um ajuste salarial, uma oportunidade e sempre a resposta que eu tinha era negativa. Uma hora faltava uma coisa, outra hora faltava outra, depois eu era boa mas não tinha dinheiro. Eu só vendo os colegas ali do mesmo nível ganhando bem mais. Aqui não me machucou tanto, gente, que a única coisa que eu consegui fazer foi chorar. Eu chorei, pedi desculpa, não fui, fiquei na geladeira um tempo nessa área, aí tive coragem, pedi demissão. No momento da demissão surgiu o aumento que a empresa não tinha e eu disse, olha, muito obrigada, mas agora eu tomei minha decisão, eu tô indo embora. Depois desse caso, pessoal, eu tive vários mentorados, pessoas que me mandam mensagem semanalmente contando a mesma história. Que foram chamados de ingratos, de judas, que se sentiram a pior pessoa do mundo quando foram pedir demissão. Outros que não tem nem coragem de pedir demissão porque se sentem culpados. Não tá certo isso, isso não é normal. Quero esclarecer alguns conceitos deixando claro aqui também que já tive experiências dos dois lados dessa moeda. Primeiro que, conceitualmente, a empresa te dar está errado, tá? Porque a empresa não dá nada, ela remunera o serviço prestado. Logo, aquilo que você recebeu de remuneração você já pagou com o serviço, então não tem dívida, ok? Segundo ponto, não tem por que eu me ofender pessoalmente com algo que está previsto no contrato. Isso vale para as duas partes, tá, gente? Tanto empregado quanto empregador podem rescindir, podem encerrar esse contrato de trabalho. Terceiro ponto, gratidão é um sentimento bonito. É realmente honrar quem te honra. É fazer o seu melhor até o último momento. É não ser sacana. É valorizar as oportunidades que você teve. Isso é gratidão. Gratidão, nessas expressões que eu trouxe para vocês, tem um conceito diferente. É quase um conceito de fidelidade, de permanência, de ter uma bola amarrada na mesa. Você não pode sair daqui enquanto você é útil para mim, porque se você sair daqui, eu vou te julgar como um traidor. Não, isso não é gratidão. Ficar chateado, frustrado, decepcionado porque investiu num funcionário que decidiu não ficar são sentimentos completamente normais. O que não é normal é ter essas falas que explicitam esse sentimento de posse, que geram culpa, ignorar esse funcionário, tratar ele mal, bloquear, penalizar nos últimos dias. Assim como não é certo quando o funcionário decide ser sacana também com a empresa, entende? É uma relação de trabalho. Se a gente espera algo diferente, isso tem que ser combinado pela fala. Caso contrário, o que vale é o que está escrito no contrato, aviso prévio, etc. Então tenha isso mais claro para ter uma relação melhor no seu trabalho, seja você empregador ou seja você empregado. Faz sentido? Coloca aqui embaixo.